Mariquinhas Entrei onde era a sala, agora está Há secretário, um sujeito que é lembrinhas Mas não vi coças com barra, nem viola, nem guitarra Nem espreitadelas furtivas das vizinhas O tempo cravou a gada na alma daquela casa Uma das vezes que escravamos seis Lando em noites de água e de fadas Estava alegre a Mariquinhas As janelas tão guerridas que ficavam Com cortinado de chita às pintinhas Perderam-te toda graça porque hoje é uma vidraça Com cercaduras de lata às valdinhas E lá para dentro quem passa hoje é para ir aos penhores Entregar aos horários das cais Mas hoje é esta desgraça da graça Na casa da Mariquinhas Por terem feito de acaso o que fizeram Melhor fora que a mandassem para as alminhas Pois ser casa de penhor O que foi ver de amor A ideia que não cabe a garas minhas Recordações do calor E das saudades o gosto que eu vou procurar esquecer Numas ginjinhas Pois dar de ver a dor é o melhor Já dizia a Mariquinhas Pois dar de ver a dor é o melhor Já dizia a Mariquinhas O que foi ver a dor é o melhor